Bom dia, gente! Se a Polônia falou, você pode confiar, tá? Sabe por quê? Sou uma pessoa de responsabilidade. É, ainda não fiz o sorteio da muda desta maravilhosa Cirtapódium, que foi premiadíssima na 29ª Exposição de Orquídeas de Goiânia. Ela ganhou o prêmio de melhor planta da exposição. E como eu falei, para quem passou no estande a Polônia Grade Rosa Deserto da exposição, comprou um produto, preencheu, nome e endereço, tá concorrendo. A gente vai fazer o sorteio sim. Quando? Neste domingo! Neste domingo, em uma live. Que horas, Apolo? Seis da tarde! Isso! Domingo às 18h, entre no canal Polônia Grade Rosa Deserto do YouTube e acompanhe o sorteio, tá? Mas não só isso. Vai ter novidade também em relação ao site. Você não pode perder. É, neste domingo, às 18h, live! Apolônia Grade Rosa do Deserto, sempre com novidade para você. Valeu, gente! Beijo!